Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso Santo Terço da Divina Misericórdia. Eu peço a você que já prepare a sua água, isso mesmo, nós vamos abençoar também nosso Santo Terço, a água, para ser um veículo da graça de Deus. E olha, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e chame outras pessoas também para se inscreverem. É muito importante isso, viu? Dê aí o seu like, curta, encaminhe para outras pessoas e por isso eu lhe agradeço, tá? Nas revelações de Jesus à Santa Faustina, Nosso Senhor pediu uma oração especial e meditação sobre a sua paixão. Por isso, o Terço da Divina Misericórdia. E hoje, neste segundo dia do ciclo das alegrias de Nossa Senhora, nós estamos meditando a alegria de Maria no evento da anunciação pelo anjo Gabriel. Maria recebe a notícia que será a Mãe do Redentor. Vamos ouvir a Palavra de Deus, tirada de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, Maria perguntou ao anjo, Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Também Isabel tua parenta até ela conceber um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que era tida por estéreo. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é por essa santa palavra que nós acabamos de ouvir, que nós colocamos diante do Senhor as nossas melhores intenções. Por isso, apresente-as ao Senhor, pedindo que, a exemplo de Maria, você seja um servo, uma serva do Senhor, capaz de viver uma vida de louvor e adoração constantemente em todos os seus atos. Eis aqui vosso servo, eis aqui vossa serva, para fazer a vossa vontade, ó Senhor. Apresente as suas intenções. E vamos iniciar com muita fé e com muito amor no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos rezar o nosso credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Recita sem cessar este terço que te ensinei. Todo aquele que o recitar, alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar este terço uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Primeira dezena. Primeira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Por ele, o terço da divina misericórdia, conseguirás tudo se o que pedires estiver de acordo com a minha vontade. Segunda dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quando recitam esse terço junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus. A misericórdia insondável envolve a alma. Terceira dezena Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e, de modo particular, na hora da morte. Quarta dezena Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Escreve isso para as almas aflitas. Quando a alma vê e reconhece a gravidade de seus pecados, quando se descobre ante seus olhos todo o abismo de miséria em que tem caído, não se desespere, mas que se aloje com confiança nos braços de minha misericórdia, como um menino entre os braços de sua mãe amadíssima. Quinta dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E nós vamos pedir a bênção para a nossa água que agora nós apresentamos ao Senhor com muita fé e devoção. Apresente ao Senhor, estenda a mão sobre ela e se você não a tem por acaso, reforce a nossa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Bendito sejais, Deus Onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com a aspersão e o uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito Santo, uma vida nova, renovada na vossa graça. Por isso nós vos pedimos, Senhor, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Purificai e abençoai, nós vos suplicamos, Senhor, a água que está neste recipiente, tornando-a repleta de energias curativas e benéficas, transformando-a em remédio para o corpo e para a alma. Que essa água nutra, abençoe, purifique e proteja aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos e os ambientes onde ela tocar. E que sirva também para afastar o maligno para longe de nossa presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos a nossa água abençoada neste Santo Terço. Faça a sua oração com muita fé e devoção, colocando a sua família, colocando as situações difíceis que você possa estar vivendo e pedindo as graças que emanam do sagrado coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E junto a esta nossa prece, rezemos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa, Mãe da Misericórdia, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não curtiu, curta, dê o seu like aí também, e vamos juntos divulgar essa santa devoção à Divina Misericórdia. Fique em paz, que o Senhor sempre, sempre te acompanhe. Muito obrigado. A Michalá. Notícia. Fique em paz. E nem sa席 de Deus. Não. 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 Assim. Não.